Bolo, pirulito, bombons e brinquedos. A distribuição destes artigos para as crianças é realizada no dia de São Cosme Damião. Comemorado no dia 27 de setembro, irmãos gêmeos que morreram por volta de 300 anos depois de Cristo. Acredita-se que foram médicos e santificados por exercer a medicina sem cobrar nada. Por este motivo, São Cosme e Damião são considerados os padroeiros dos médicos. O Cosme e Damião, ele potrege os médicos, os farmacêuticos, que ele faz parte da cura. Que as crianças, o Cosme e Damião, ele curava as pessoas em palavras, como diz, em nome de Deus. Ele saia curando nas casas as crianças humildes, que não tinha como pagar. Então, eles, como é curador, eles iam curar as crianças. Então, como tem a medicina, que eles fazem parte da medicina, por isso que hoje é dia dos médicos. A felicidade das crianças é que a cada ano motiva a Mãe Maria a organizar cada detalhe desta tão sonhada festa. Como forma de transformar sua dor em caridade, Mãe Maria, que perdeu seus gêmeos, se inspira em São Cosme e Damião. Há oito anos eu faço esses eventos, porque tem muitas crianças que as pessoas não olham com bons olhos para eles. Então, eu sabia que eu, fundando esse templo, eu ia fazer isso. Como eu tenho os grupos de capoeira, também que são muitas crianças. E aí, eu fico feliz quando eu vejo essa multidão de crianças ao meu redor. Sabendo que um brinquedo, eu vou fazê-los felizes. Uma lembrancinha, eles vão sorrir. Então, é isso que a gente tem que fazer. E eu faço todos os anos. É uma missão que eu tenho, em quanto vida eu tiver. E aí, eu faço todos os anos.